Bem, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para mostrar pra vocês o Dual Beat, um jogo de ritmo gratuito produzido pela Konami em 2010, e essa versão aqui é de Android e iOS, no caso aqui eu vou testar a versão de iOS. Eu já conheci ele no arcade e nem sabia que tinha a versão caseira. Eu fui conhecer isso faz pouco tempo agora, enquanto eu tava pesquisando pro vídeo que eu tô fazendo pro Velberan Games, falando dos Game Centers aqui do Japão. E aí eu ia falar do Dual Beat do Arcade, vi que tinha a versão pro iPad, fui correndo baixar lá pra testar ele, é gratuito, vem com 3 músicas já, e se quiser mais tem um monte lá na loja pra comprar. Então a gente vai testar aqui duas músicas, a Snow Goose e a William Tell. A Snow Goose eu vou fazer no básico mesmo, e a William Tell eu vou tentar fazer ela no intermediário. Eu tô praticando o jogo ainda, não tô muito bom nele, e a posição que eu tô aqui também não é muito boa, mas vai dar pra mostrar pra vocês o jogo. Vamos lá então? Pronto, vai! Pronto, vai! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto